Bom dia, galera! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! São cinco e pouquinho da manhã. Deixa eu ver aqui. Cinco e vinte e dois da manhã. Eu acordei, vou fazer um pouquinho de uma devocional uma parte dele agora e depois vou para a academia e me acompanhe nesse dia maravilhoso. Vai ter dicas, vai ter receitas e é isso. A vida linda na checada já começa aqui, ó. Cheio de roupa para guardar. E um monte ali para lavar, né? Mas pelo menos a pia está limpa, né? Só tem dois copos, porque copo ele surge do além. Mas enfim, está tudo organizadinho aqui. Cheguei aqui na academia. Falei para o pessoal do Instagram que eu ia mostrar aqui como que é o empreendimento que foi entregue recente, então a academia ainda não está toda mobiliada. Eu vou te mostrar para vocês o dia nascendo. Olha isso! Sente. Sente o drama. Olha que trem mais lindo. Puts, está muito lindo. Fresquinho. Eu sou suspeita, né? Porque eu amo acordar cedinho assim. Mas é isso. Já cheguei da academia. Na verdade, eu pausei minha academia. Levei menino na escola. E eu aqui, no lugar errado. Já troquei a roupa da cama e a casa está simplesmente imunda. Meu marido foi jogar bola ontem. Olha isso aqui. Sem noção. Vou ensinar para vocês uma misturinha para... Ótima para limpar espelho box. Essas superfícies lisas, sabe? Hoje é dia de colocar as coisas em ordem. Então, está aqui, ó. Uma bagunça. E aqui, ó. A gente tem um varal aqui nesse... Nesse... Na lavanderia. Que eu coloco as coisas... Tipo, camiseta... Nos cabides. E a negócio de calcinha fica aqui também. Mas a dica, ó. Você vai usar vinagre, álcool. Esse daqui é lisoforme. Eu não tinha álcool aqui. Coloquei o lisoforme. Mas não recomendo porque tem o cheiro forte. Porque eu não tinha o álcool, coloquei ele. Então, você vai colocar vinagre, álcool e água. É a melhor coisa para limpar fogão. Desses espelhados, assim, né? Para limpar espelho. Para limpar superfície. Principalmente assim. Aqui, assim, também eu passei e fica limpinho, brilhoso. Espelho e box de banheiro. Depois eu vou passar com vocês para mostrar como que faz diferença. Bom, antes de começar a lavar banheiro, eu sempre vou começar pelo vídeo. Porque ele não pode ir álcool nele. Toda vez que eu vou lavar banheiro, porque sempre tá, tudo tá aberto. Pra já ficar mais fácil. Então, vamos mostrar bem pra vocês. O tanto que tá sujo. E eu vou apenas, vou rifar, só que essa sujeira tá por dentro. Eu vou rifar aqui e vim com pano sem. Ó, não tem sujeira. Esqueci o pano. Então, tá vendo? O que eu vim aqui? Olha o que é prático. Vai sair aquelas bolinhas todas. Depois eu mostro pra vocês, eles ficam. E eu vou fazer isso antes de lavar a bolinha. Antes de lavar, depois que eu lavar. Isso aqui é meio que gordura. que pega, sabe? Mas, ó. Tá todo seco, mas na hora que seca, fica só o beiro. Isso aqui pra vocês, ó. Aqui o meu negócio. Também tá bem sujinho. Olha, que diferença. Paninho seco. E a misturinha. Novamente no supermercado, gente. Semana passada eu fiz o vídeo na terça-feira. Fiz compra, mas comprei pouca coisa. E aí já acabou, porque a gente vai consumindo, né? Fui hoje de novo. Comprei mais. Pronto, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa Amiri vai... Ela vai... Ela vai... O ovo dela. Quebrou o ovo. Já deu. Olha o que tá fazendo. É o ovo do Spawn e do Aguitos. Nossa, já quebrou mesmo. Spawn e do Aguitos. Spawn e do Aguitos. Não é não. Não é não. Não é não. Ele não vem dentro do ovo, ó. A lembrancinha. Gente, eu sou R$12,90. E dessa marca aqui, ó. Não é isso. Como é que é o nome da marca, gente? Topical. Era uma marca nova lá. Não tem poder. Com uma designa. Uma tatuagem. Galerinha, vamos lá pra receita, então? Essa receita é pra tirar a vontade de comer doce. E a gente vai precisar... Com açúcar, né? No caso. A gente vai precisar de cacau em pó. Leite em pó. Pasta de amendoim. E por último, só vamos bater aqui e vamos enrolar, colocar no xilitol. Mas é só pra quem quer mais docinho mesmo. Quem não quer mais docinho, não precisa colocar. Eu vou fazer aqui no meu mixer, ó. Porque é super prático. Coloco aqui e bato. É uma xícara a receita, mas eu usei esses copinhos aqui pra fazer menos. Que é só pra mim. Então vamos lá. Vou colocar o cacau em pó. Ah, vale lembrar, ó. O cacau em pó eu ando comprando ele em casa de... A granel. Eu acho que compensa mais. O leite em pó. Agora com a minha mão só, porque eu tô segurando aqui. Vamos ver se eu consigo filmar pra vocês. Eu vou pegar uma colher. Essa aqui eu vou colocar bem cheia, porque era um scoop maior. Vou colocar aqui. Vou tampar. Vai virar uma massinha bem... Eu tenho uma mania de falar no Instagram, quando eu faço comida. Bonito não tá, mas tá bom. A massa, deixa eu colocar um pouquinho na claridade. Vai ficar com essa textura, gente, mesmo. Ela fica um pouco brilhosa por causa do óleo da pasta de amendoim, né? Mas aí agora você vai tirar a partezinha. Vai fazer tipo um formatinho de cajuzinho mesmo. Ó. Eu com uma mão só, complicado. E aí eu venho com o cajuzinho. Vou vir com o açúcar xilitol. Colocar aqui por cima. Só tipo assim, fazer assim nele, sabe? E colocar um caju. Vou deixar pronto aqui e mostro pra vocês. Cala a boca também. Prontinho, ó. Receitinha feita. Pronto. Vou ver se eu consigo fazer uma foto. Pra mim, colocar lá no Instagram. Olha só que maravilhoso. Façam e me marcam, gente. E é isso aí. Encerrando mais um dia de volta. Se você gostou, já curte. Deixa seu comentário. Compartilha com quem também vai gostar de assistir. E até logo.